É só me recompor, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou Rondando sem direção eu vou Eu cego sem radar, voando a procurar Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser eu ser Que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem ar, esperando você voltar É só me recompor, mas eu não sei, não sei Me falta um pedaço teu Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser eu ser Que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar, esperando você Seu Deus não é a própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Mas que eu tente esqueceria Mas que eu tente esqueceria Memórias em me enlouqueceria Minha sentença Minha sentença é você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceria O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Vou voltar Vol voltar Vol voltar Vol voltar Ah, ah, ah